Marcinha Scasorio, take 1, a derrota do guerra. Já tá filmando, hein, companheiro? Eu tenho que comentar Marcinha também, Diniz, pelo menos, né? Agora o do Bruninho, né? Vai ser direto, depois você coa. É, fala Marcinha, o que você me faz passar? Nasci pra isso. Depois eu vou falar do véu. Eu vou falar das Kardashian. Aí você fala do Kardashian, eu falo do copo. Já mesmo. Minha mãe vai estudar. Eu falo? Pode ser? Então vamos lá. Volta aí, Rubinho, cadê? Volta aí. Bizinho, bizinho, bizinho. Acabou? Corta. Fala, tio Bruninho. João, vai a sua mensagem agora. A torneira é mais interessante, viu? E aí, meus amigos, Bruninho, Marcinha. É um prazer estar aqui na festa de vocês, nesse momento muito importante na história. Quero agradecer o convite, agradecer por fazer parte. E a gente pode ter certeza que a gente vai divertir muito. E esse momento vai ficar marcado na história de vocês. Eu quero fazer parte disso e pode contar comigo. A nossa história vai ser longa, os padrinhos e vocês. Obrigado pelo convite. Oi, Marcinha e Bruninho. Primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite para ser madrinha do casamento de vocês. De poder testemunhar essa união que é tão bonita e tão cheia de amor. E nessa nova fase da vida de vocês, eu gostaria de desejar muito, mas muito amor, muita felicidade, companheirismo, cumplicidade. E que o Senhor Jesus abençoe cada passo de vocês. Sejam muito felizes. Um beijo. Um belo dia, a gente estava lá em Curvelo passeando, que a gente tinha uma festa. De repente, um homem simplesmente entra no carro. Falei, ah, deve ser amigo da Marcinha. E Marcinha arrancou o carro e tal. Falei, Marcinha, quem é aquele? Ela, não tenho a menor ideia. Tudo bem, beleza. Fomos para casa, arrumamos para a festa. Quando eu olho, Marcinha está de casalzinho. Eu, oh, bacana, minha amiga arrumou alguém e tal. Fiquei. Quando eu presto atenção, era o dito homem que invadiu o carro. Eu, oh, e zoei até. Quem diria que o tal homem que invadiu o carro ia ser o amor da sua vida, né? Mas que essa união de vocês continue assim, cercada de amor, como é. Que vocês sejam muito felizes nessa nova vida a dois que começa. Que venha logo Marcinha, Guerrinha e Laurinha, né? Que chega. E vão quebrar tudo aí nessa festa. Beijo. Amo vocês. E eu quero agradecer também por ter participado dessa nova etapa. Desejo tudo de bom, tudo de melhor. Porque os dois são 12 pessoas sensacionais. E eu quero é curtir com vocês também. Sempre fizemos farra junto. Vamos continuar fazendo, viagem e tudo mais. Pode falar, amor. Oi, gente, Marcinha e Bruninho. Espero que todos os seus sonhos se tornem realidade. Muitas felicidades. Muito amor para a vida inteira, né? Um beijão. E tamo junto nessa aí. Tá? Muito bem. Ei, amiga. Nós estamos aqui. Você tá linda, eu aposto. Queria te agradecer por estar fazendo parte desse momento. A realização de sonho. Que começou a ser nosso praticamente. Eu conheci a Marcinha tem mais ou menos uns 20 anos. Quando ela entrou na sala, era só eu de menina praticamente. E ela veio com a maleta de maquiagem gigante. Eu falei assim, ó. Best friend forever. Então, a partir dali eu já sabia que seria pra sempre, como tá sendo. E que, Bruno, parabéns pela escolha. E parabéns pela coragem também. Se tem uma coisa que não vai ser, é fácil. Mas que, nos momentos difíceis, você lembra sempre dos ensinamentos. Que eu cresci com sua sogra me falando que aqui é a heroeira. E não é qualquer coisa que derruba, não. Então, que vocês sejam firmes juntos. E que Deus abençoe vocês dois. Amo vocês. O Bruno é um amigo que a gente tem. Um amigo de muito tempo. A nossa amizade é uma amizade muito sincera. Uma amizade muito pura. Eu queria agradecer primeiro ao Bruninho. Por ter trazido a Marcinha pra nossa vida também. Eu desejo que o Bruno seja muito feliz. No casamento dele com a Marcinha, que é uma pessoa também muito especial, de princípios muito sólidos. Uma pessoa linda, carinhosa, muito especial. Que agora faz parte desse grupo. Com muita pureza, que a gente deseja que vocês sejam muito felizes. Que vocês tenham uma união maravilhosa. Hoje vocês estão formando uma família nova. É a melhor coisa do mundo. A coisa mais sagrada que existe é a família. Então, um beijo pra vocês. Vocês sejam muito felizes. Ei, Marcinha, quanta coisa já vivemos juntas. Não, Marshalltown, que o diga. Eu tô muito feliz de poder fazer parte desse seu dia, que é tão importante. Você também, viu, Bruninho. E eu só posso desejar a maior felicidade do mundo. Que os próximos anos, que a vida de vocês, seja repleta de amor, alegrias e muitas conquistas. Muito obrigada por me deixar fazer parte disso. Você pra mim é família. Uma família que eu escolhi. E eu só tenho coisas boas pra desejar pra vocês. Beijo, amo vocês. A gente fala bonito é se falar pouco. Ao casal Márcia e Bruno. Marcinha e Bruninho. Desejo muita alegria, felicidade. Uma família muito grande. Muito próspera. Muito sucesso nos seus empreendimentos. Cada um com as suas diferenças. E também com as suas particularidades. Vão se completar. E vão formar uma família muito linda. Espero participar disso por muitos e muitos anos. Desejo muita felicidade, saúde e principalmente sucesso a você, a seus familiares, a todos nós, seus amigos. E que tudo dê certo na vida de todo mundo. Muito bem. A gente compartilhou cada momento. Ficamos felizes com o tanto que vocês se preocuparam com os detalhes. Imagino que a festa deve estar maravilhosa. Se começou no convite de padrinho desse jeito. O coração meu já até gelou na hora. Se segurei pra eu não chorar. Eu sei que você percebeu isso. Não é, Marcinha? Onde que eu falei? Não, eu tenho que falar também. Até agora eu falo. E espero que a gente continue podendo encontrar mais. Continuando vivendo essa vida agora sua de casada. E que daqui a pouco é a gente, né? É isso mesmo. Continuar na correria, na nossa corrida. A gente teve mais corrida desse ano, hein? Só foi a primeira estação do ano. É, corrida maluca agora. É isso aí. Amamos muito vocês. E esperamos que vocês sejam muito felizes. Parabéns. Na verdade, eu vou começar falando que parece piada, né, amiga? Toda vez que você fala que eu e o Gabriel junto, essa história não vai ter fim. Quero até ver que vai dar. Mas a gente está aqui pra agradecer, realmente, o convite puro a gente ser padrinho de vocês. A gente está muito feliz. E que continue esse brilho nos olhos, que encanta, né? A todos esse amor que vocês têm um pelo outro. E que continue assim, eu quero sobrinhos! Isso aí. Que esse amor que vocês têm um com o outro hoje, isso fique pra vida toda. E vocês sejam muito felizes. E a gente vai estar aí sempre acompanhando vocês. Tamo junto! Bom, então estamos aqui até debaixo da chuva, né, pra prestigiar esse casal aí. É um momento muito especial. Agradeço por estar fazendo parte aí desse momento. E toda a felicidade do mundo pra vocês aí, né? E uma longa vida pra vocês. Niga, sou louca! Você casou! Quem diria você casando antes da gente, hein? Estamos muito felizes em poder participar desse momento super especial com vocês. Paquita, desejamos pra vocês muito amor, felicidade, companheirismo. Que venha logo Marcinha, Guerrinha e Laurinha. Já bebo! Mas, cara, aqui, eu fico muito feliz por esse momento aqui, talvez, por fazer parte aí da festa de vocês. E acho que nunca foi segredo o tanto que você é um cara especial pra mim, um irmão que a vida me deu. Acho que 25 de junho, você sabe mais que ninguém, é uma data muito marcante pra mim, mais precisamente ano 2000. Mas hoje eu queria que vocês levassem ali, talvez, como um momento da vida de vocês, um marco da união de vocês. E que essa alegria aqui de estar compartilhando entre amigos, entre família, vocês pudessem levar isso aí todo dia da vida de vocês. E Marcinha, de todo o seu lugar, esse boi aí é o mais importante, hein? Cuida bem do meu Nelore. Te amo, irmão. Beijão, felicidades. Bruninho, meu amigo, meu companheiro, meu cúmplice, meu irmão de coração dessa vida, eu tô muito feliz por esse momento, sabe? Queria te dizer do fundo do meu coração, quanto esse momento tá sendo especial pra mim, de tá vendo, assim, toda a sua felicidade, sabe? Uma coisa que você sempre sonhou e por ter encontrado na pessoa mais ideal pra poder seguir esse caminho com você. Você, Marcinha, esse doce encanto de pessoa, sempre muito atenciosa, muito carinhosa comigo. Você veio só pra alegrar nossas vidas e eu desejo de coração que vocês sejam eternamente felizes. Um beijo e que o verão nesse sorriso de vocês nunca, nunca acabe. Beijo pra vocês. Gostaria de agradecer, primeiramente, ao casal Marcinha e Bruno pelo convite. É, com muita honra que aceitei ser padrinho dos dois e desejar que sejam muito felizes e que tenham tudo de bom. Então eu tô aqui pra desejar felicidade aos noivos, tudo de bom, por Deus, pela família, pelos meus filhos. Sim! Olha, pô, Bruninho, quando eu cheguei em Curvelo, há 10 anos atrás, foi um prazer imenso ter te conhecido, a forma que você me recebeu. Você sabe, mais que ninguém, que você pode contar comigo sempre. Entendeu? Eu sei que eu posso contar com você, então eu desejo tudo de bom pra você, pra Marcinha, nessa nova etapa da sua vida. A galera aqui queria te falar uma coisa que eu acho muito bacana. Olha aí. É, senhora! Você tá lá que é jada! É, você tá lá que é jada, gente! Se eu fosse candidato, eu ia pedir voto aqui agora. Acho bom o nosso nome estar na barra desse vestido, porque agora você puxou a fila e ela tem que andar. Vamos beber agora, que agora é hora, vamos farrear. Quem é Kim Kardashian pra esse casamento? Amanhã eu tenho certeza que nós estamos todo mundo no ego, porque a gente nasceu pra isso. Vão parar de enrolar, que eu tenho certeza que tá todo mundo com o copo na mão e vão quebrar tudo nessa festa. Beijo! Jardim! Beijo! Beijo! Beijo!